O DJ que vem criando tendências no Amapá DJ Jonas Alain Senhor, simplesmente romântico Beijo um casal no café da manhã Ele cuida e ela paga com amor Mas a melhor parte eu já vou contar Os carinhos no rosto ele é um Dom Luan E isso tudo me deixou muito tocado Lembro de mim e você apaixonados Como tudo um dia foi se acabando Não teve razão pro nosso fim Era pra ser nós dois aqui no Megabar Ouvindo essa canção o DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois aqui no Megabar Ouvindo essa canção o DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Alain Senhor, simplesmente romântico Beijo um casal no café da manhã Ele cuida e ela paga com amor Mas a melhor parte eu já vou contar Os carinhos no rosto ele é um Dom Luan E isso tudo me deixou muito tocado Lembro de mim e você apaixonados Como tudo um dia foi se acabando Não teve razão pro nosso fim Era pra ser nós dois aqui no Megabar Ouvindo essa canção o DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois aqui no Megabar Ouvindo essa canção o DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois aqui no Megabar Ouvindo essa canção o DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Era pra ser nós dois aqui no Megabar Ouvindo essa canção o DJ Ronaldo vai tocar Que tal copiar Esse canção que falei Alain Senhor, simplesmente romântico Tudo que é bom durar tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrata Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Não sei se te espero Se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei em outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei em outro Sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Seguir outro caminho Não vá embora Não vá embora E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Quiser outro caminho Não vá embora Não vá embora Tudo que é bom Durar tão pouco Sem você aqui O tempo só maltrata Os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem Perdi o chão Mas o meu coração Já tatuou você E mesmo sem querer Não me dá opção Deixa eu entrar Se eu te perco Ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço Pra esquecer Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei em outro Sentimento assim Ninguém pode apagar Abre essa porta Deixa eu entrar Me dá mais um abraço Pra gente lembrar O gosto do teu beijo Não achei em outro Sentimento assim Ninguém pode apagar E se mesmo assim Quiser seguir sozinha E se mesmo assim Seguir outro caminho Não vai embora Não vai embora Alô senhor Simplesmente romântico O jovem experiente D-D-D-D-Jornas Nem sei por onde começar O que falar Só sei Que a gente acabou de acabar De vez Pela décima vez Mais uma vez Só nesse mês Mal de acabar É que ficamos acabados Assim de geralmente Alcoolizados Chega, dói Ouvir um modão E lembrar de alguém Chega, dói Querer um abraço E saber que não tem Chega, dói Saudade é mudo E não diz quando vem Eu nem vou ligar Tenho medo de faltar a voz Chega, dói Chega, dói Ouvir um modão E lembrar de alguém Chega, dói Querer um abraço E saber que não tem Chega, dói Saudade é mudo E não diz quando vem Eu nem vou ligar Tenho medo de faltar a voz Chega, dói Chega, dói Alô senhor Simplesmente romântico Nem sei por onde começar O que falar Só sei Que a gente acabou de acabar De vez pela décima vez Mais uma vez Só nesse mês O mal de acabar É que ficamos acabados Assim de geralmente Alcoolizados Chega, dói Chega, dói Chega, dói Querer um abraço E saber que não tem Chega, dói Saudade é mudo E não diz quando vem Eu nem vou ligar Tenho medo de faltar a voz Chega, dói Chega, dói Ouvir um modão E lembrar de alguém Chega, dói Querer um abraço E saber que não tem Chega, dói Saudade é mudo E não diz como vem Eu nem vou ligar Tenho medo de faltar a voz Hoje cedo chorei, acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostou Produções de Mixoxi, TV e Jornal da Manhã E que por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outras saídas Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar o jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outras saídas Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? O que fazer se só dá você na minha vida? Vou sentar na sua mesa e colocar as contas em dias Esse negócio não tá indo bem Você tá ficando com a parte melhor Pestando um dinheiro que não é seu, mas é meu CNPJ já tá no seu nome O nome fantasia tem sua cara Amante e companhia limitada Hoje acabo com esse lenga-lenga Graças ao meu faro de quenga Sócia Então é você a sócia Dessa empresa falida Eu tô passando a minha parte Derte e derte pra sua vida E ela é a minha sócia Então é você a sócia Dessa empresa falida Eu tô passando a minha parte Derte e derte pra sua vida Pode ficar com este traíra Nath Rabelo Já tem mais de seis meses que espero isso acontecer Eu sabia que cedo ou tarde eu ia te ver Oi amiga Vou sentar na sua mesa e colocar as contas em dias Esse negócio não tá indo bem Você tá ficando com a parte melhor Pestando um dinheiro que não é seu, mas é meu CNPJ já tá no seu nome Simplesmente romântico Boa noite galera Tô fazendo essa live E é por causa dela Dona da minha saudade Toda a gente vem criando tendências no Amapá Dente e dente Dente e dente e dente e dente Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Alainzinho, simplesmente romântico Mas desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele, ele te ama Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim Como num sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver Sentir Quando foi embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são fias sentir Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está? Alô senhor, simplesmente romântico Louco amor, louco Mas o destino agora me faz viver Sentir Fala aí galera, aqui é o locutor Big Boy Vít do Pará E eu estou fechadão com o DJ Jonas O jovem talentoso que apaixona Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cedo de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Cedo de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Eu sei que deve estar com ele agora Jovem experiente DJ Jonas Manda top 7 A mais romântica Sou teu amor E ninguém no mundo vai tirar você de mim Sem teu amor Sou capaz de percorrer o mundo até o fim E aí DJ Jonas DJ Jonas Sim Eu magoei você Por quanto tempo Eu fiz de tudo pra te perder Hoje vivo sozinho Nessa solidão Meu amor Meu amor Minha paixão Sofrendo os erros que eu cometi Imaginando o teu perdão E o silêncio do meu quarto faz sentir Que você é o meu amor Minha paixão Então vou te dar Te doar Todos meus sentimentos Sem mentir Te amar Me entregar Com todo amor Meu anjo Vem pra mim Vou te dar Te doar Todos meus sentimentos Sem mentir Te amar Me entregar Com todo amor Meu anjo Vem pra mim Manda Top 7 A mais romântica Manda Top 7 A mais romântica Sempre me dediquei toda a ti Carinhos e afetos todos os seus Embora o que você deu pra mim A outra entregou os beijos meus Me magoou E me feriu Porque você Me traiu E agora Só me resta ir pro bolo Completa meu copo Que hoje vou beber Beber pra lembrar Beber pra esquecer A minha motivação foi você Garçom completa que eu preciso beber Garçom completa que eu preciso beber Tente em Tente em chupar Tente em chupar Tente em chupar Tente em chupar Simplesmente romântico Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora E isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou louco, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Alô senhor, simplesmente romântico Fala aí galera, aqui é o locutor Big Boy 20 do Pará E eu estou fechadão com DJ Jonas O jovem talentoso E isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sou pra assumir Sei que sou louco, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Nem precisa de DNA Te perdoa Te perdoa mesmo assim Defeitos Defeitos Eu tenho também Se o seu é esquecer O meu é você Alain senhor Te perdoa Defeitos Defeitos Eu tenho também Se o seu é esquecer O meu é você Defeitos Eu tenho também Se o seu é esquecer O meu é você A mãozinha A mãozinha Simplesmente Comântica O DJ Que vem criando Tendências No Amapá Trabalhar E você A saudade Incomoda E eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já virou rotina Esse meu sofrimento Lembrando dos momentos Esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação Fora de hora Estou sem reação Aqui até agora Quando vi que era você A boca até secou E o coração apertou E você ativou O modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou O modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me enfeitiçou Alain senhor Alain senhor Simplesmente romântico Pra variar eu pensando em você A saudade incomoda Eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já virou rotina Esse meu sofrimento Lembrando dos momentos Esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação Fora de hora Estou sem reação Aqui até agora Quando vi que era você A boca até secou E o coração abertou E você ativou O modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou O modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me enfeitiçou É a de pique Amor não é dor Não faz sofrer Esqueça de mim De nós E das promessas Já esquecidas O jogo virou Enquanto se divertia Meu coração se fechou Eu te avisei Não quero mais Meu coração se fechou Avisei você Você vai ficar só Solteira é bem melhor É a de pique Amor não é dor Não faz sofrer Esqueça de mim De nós E das promessas Já esquecidas Já esquecidas Avisei você Avisei você Você vai ficar só DJ Jonas Levando até você As melhores Produções É bem melhor Fala aí Fala aí galera Aqui é o locutor Big Boy Vítio do Pará E eu estou Fechadão com DJ Jonas O jovem talentoso Vítio do Pará Vítio do Pará Vítio do Pará